Olá, estamos aqui no TV Boca, dicas de saúde, voltamos já! Tchau, tchau! Vida saudável, orientação preventiva, qualidade de vida, tudo isso você encontra aqui no TV Boca, dicas de saúde. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estamos localizados na rua Francisco Franco, número 92, centro de Mogi das Cruzes. Nosso telefone é 4738-1122. Estamos aguardando vocês. Olá, meu nome é Milene. Estamos aqui no dia a dia, localizada na rua Francisco Franco, número 92, onde estamos apresentando todos os tipos de agulha existentes no mercado, desde a número 4, 5, 6, 8 e 12, que muita gente não sabe que existe a menor agulha no mercado da BD, número 4 milímetros. Como também existem as canetas de insulina permanentes, onde todo mundo fica perguntando se existiam ou não, e existem sim, e você encontra aqui, no dia a dia. As agulhas, elas se encontram nesses tamanhos, com esse diferencial. Então, você encontra a agulha desde a número 4 até a número 12, e também pode ser aplicada de 4 milímetros, o que muita gente não sabe, para qualquer tipo de peso, até 32 unidades aplicada. Onde você encontrará tudo isso aqui no dia a dia, localizada na rua Francisco Franco, número 92, telefone 4738-1122. Também com a linha Dites, nós trabalhamos com Alfarrobas, que é um novo produto no mercado existente, sem lactose, sem adição de açúcar e ainda é light. E as linhas de produtos diabéticos, que é os produtos Dites, fora geleia, leite condensado, parte de doce, cocada, balas, pipocas, biscoito, bolinhos, enfim, tudo que você possa imaginar, você encontra aqui. Tire suas dúvidas, venha nos conhecer, fique à vontade, qualquer coisa, nos liguem e apareçam. Obrigada! Tire suas dúvidas Tire suas dúvidas Tire suas dúvidas O que muita gente ainda não sabe é a diferença entre o light e o diet. O light é um produto com baixa caloria, porém, sem adição de açúcar, um produto que é light, ele também é considerado diet. E o diet, ele é sem adição de açúcar total, ou seja, não tem adição de açúcar. Então fica um pouco essa dúvida, mas caso você tiver qualquer dúvida, apareçam aqui no dia a dia e nós tiramos todas as dúvidas que você tiver.